O SOLO é um projeto que nasce de um desafio de tentar fazer perceber a força da gravidade. Então, qual a nossa relação com o chão onde pisamos? Como a gente está atachado a ele e quanto a gente modifica neste caminhar? Então, inicialmente, a gente começa a perceber quais são as forças e parte por uma pesquisa de material. É um projeto que tem uma complexidade, que é como a gente articula as 50 partes das quais ele é feito, sem machucar as pessoas, com conforto, e produz este efeito. Esse é o desafio. Ele é composto basicamente de 50 peças, aqui a gente está em uma versão de 7 por 7 metros, então vão ter 49 peças, são placas de 1 metro por 1 metro. Elas estão conectadas entre si e articuladas. Cada uma é apoiada no seu centro, então ela tem esse movimento aqui. Só que como uma está conectada à outra, quando eu faço esse movimento de uma, eu levanto a outra, e essa aqui abaixando, ela abaixa a outra, e consequentemente provoca uma onda nos dois sentidos e nos dois eixos. Então, assim, quando eu estou em cima da obra, eu piso na primeira chapa, e eu provoco o movimento até a última chapa, porque todos estão conectados. Então, é obrigatório que uma movimente a outra. Eu andando sozinho, eu percebo essa movimentação. Quando uma segunda pessoa sobe na obra, eu vou perceber a presença dela, mesmo que eu esteja virado para o outro lado, ou de olhos fechados. E quanto mais gente anda ali, mais a interferência dos meus vizinhos eu vou sentindo. Então, conforme você vai caminhando, você percebe um jogo de forças, de massa, de peso, do caminhar, da movimentação. E, às vezes, elas trabalham antagonicamente ou em conjunto. Quando elas estão juntas, elas promovem uma onda, uma crista maior. Quando elas são antagonistas, elas praticamente estão no plano, porque é como se estivesse em dois lados uma gangorra. Se eu estou equilibrado, a gangorra não se movimenta. Se eu vou para o mesmo lado do outro, ela se movimenta com mais força. E aí promove desenhos mais fortes. A imagem do projeto é a imagem da pedra caindo no lago. Então, a pedra, quando cai no lago, ela promove uma onda com efeito radial. E muitas pessoas são muitas pedras. Aonde a onda que uma produz, altera a onda da outra. Então, a gente diz que este é um projeto social. Um projeto social porque você sente a força do outro. E o impacto da presença do outro na tua movimentação. Como isso te orienta, como isso imprime em teu corpo e como modifica o espaço no qual todos estamos. E aí você pode trabalhar em... É solo. É solo no sentido de ser um piso, né? Ele está no chão, é o solo. E solo você está ou não sozinho também, né? Você tem essa leitura poética. Porque como ele tem esse cunho social, né? De convívio social. Se você trabalha em conjunto, você produz ondas harmônicas. Se você trabalha independentemente, vamos dizer, egoisticamente, você não movimenta. Tudo fica mais duro. Então, assim, é um piso metálico, quadrado, né? Ele é quadriculado, são chapas quadradas. É metal, puro. É alumínio náutico, ferro, alumínio. É alumínio náutico? Isso. Então, assim, a princípio é duro. Mas quando você se movimenta, ele se torna macio. Quando você produz essa onda, ele se torna líquido. Um efeito dele, que aqui não vai ser explorado, é a questão da luz sobre a superfície. Que é uma questão que a gente trabalha bastante. Então, em ambientes fechados, nas últimas implementações, nós fizemos isso. Projeção de luz sobre a superfície, o que produz ainda um outro efeito nas paredes laterais. No entorno. Então, quando eu piso nessa superfície, essa movimentação modifica os reflexos de luz nas paredes do ambiente. Aqui no março, só no comecinho do dia, se tiver sol, hoje a gente vai ter alguma ideia. A gente tem o sol projeção aqui. Ao longo da semana. O que pode ser que projete aqui. E no final da tarde, quando o sol estiver lá, eu não sei se o sol bate aqui direto, por causa dos prédios, talvez a gente tenha um pouquinho dessa projeção. Mas aí vai ser uma casualidade. Quando que vocês pensaram a obra? Bom, essa obra tem uns três anos em processo. Foi muito difícil imaginar a articulação entre as partes. O que acontece é que é muito fácil construir um piso móvel onde uma levanta a outra através do esquema por baixo. Mas acontece que entre as chapas, esse movimento entre as chapas, que afasta e aproxima as chapas, pode funcionar como guilhotinas. E como é um projeto onde as pessoas interagem, um dedo, um salto de sapato, outra pode ser... As chapas, quando elas estão planas, elas ficam assim, um centímetro de distância uma da outra. Quando elas se levantam, elas afastam. Aí elas voltam a aproximar e afastar novamente. Se você põe o dedo aqui, quando elas se aproximam, já o dedo, né? É. Então a gente fez um esquema. É uma dobradiça, que ela se encaixa na chapa de um lado e se encaixa na chapa do outro lado. Então ela articula dessa forma. Essa articulação. E permite que ela escorregue aqui dentro, para suportar exatamente esse distanciamento. O que mantém a superfície fluida, móvel, embora todos os materiais sejam extremamente duros. E segura também. Então vocês pensaram há três anos atrás e foram modificando ele ao longo do dedo. Então esse esquema de conexão das chapas foi a última etapa a ser conquistada. E o mais interessante é que depois de montá-la, de executar, das tentoneiras chegarem, a gente criar, montar, a primeira montagem foi na Capela do Morumbi. Depois dessa montagem chegou em casa e a gente tem um bicho de plástico da Ligia Clara. Porque a gente ouviu e falou, a Ligia, a estrutura que ela usa é muito parecida. Parecida. Embora a estrutura da Ligia seja contínua. Então o bicho já está articulado. Essa ideia é aquela. Mas é incrível porque alguma semente da etapa, e a gente nem se deu conta. Inconscientemente. E a gente já tinha bebido essa ponte. Tá bom, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.